E aí e aqui vai ter cheque é pau mais um vídeo no canal isso galera olha onde é que nós estamos hoje mano cheguei em casa até que enfim caso tá bagunça tem que organizar tudo mas cheguei hoje de madrugada tá ligado mano fugir lá da mãe do janta tô nem aí deixei eles tudo para trás e o outro tá voltando no vídeo deixei tudo para trás mano e vim embora tá ligado seu cabelo né cheguei em casa mano e agora nós vamos curtir né deixa o like aí se inscreve no canal mano que eu vou descansar um pouco vou organizar as coisas aqui em casa limpar a casa deixar tudo certo onde nós fiz metemos uma fogueira aqui ó tá até a eu que fiz né tá tá olha aí tá até fogo ainda mano cê tá doido agora eu acho que é umas 8 horas da manhã e mano é o seguinte eu tô caminhando lancha também aqui embaixo tá ligado a velha fugir mesmo pô passei muito trabalho mano vocês sabe não é fácil mas o janta me deu um tiro tô com o braço doendo ainda mano mas tá bem melhor tá ligado melhorou bastante gente não precisa mais nem de eu não vou mostrar né mas não pensando mais nem disparar drapo tá ligado tá show de bola e cara você já conhece aqui a minha casa né falei tá bagunça aí mas vou vou tá organizando tudo deixar tudo zerado para não meter macho aí nos vídeos no canal e a mini lancha tá aqui embaixo deixa eu mostrar para vocês como é que ela tá mano tá abandonada velho vamos ter que lavar ela velho olha só tá feia essa mini lancha né meu deus cara e a luz aqui vai ser melhor olha aí mano ela tava afundada mano então eu vou tá tirando ela para trás agora e vou tá lavando mano vou lavar essa mini lancha aqui aqui tá minha bike mano também tá com ó ó ó o alho destruiu lá que nós andamos sem mano o alho já era eu acho aqui o pneu tem que ver se eu consigo arrumar também só que eu tô sem grana mano tô sem nada de grana quem puder ajudar deixa aí pics do torto arroba gmail.com tá ligado foi tá lá e saindo pics mano que eu vou agradecer vou agradecer aqui pra vocês tá ligado ou mas é bom tá em casa mano meu deus mas eu sofri lá na manjota tá ligado o alfonso que tá fazendo aí o que tá fazendo aí o que tá fazendo aí tá tomando água e certo galera esse aí o alfonso e vai ter cheque chega de enrolação aí então galera eu vou eu vou tá tirando uma lancha agora para fora para tá dando uma geral vamos reformar essa lancha né não tem que fazer tá ligado vou meter a GoPro na cabeça aqui tirar esse boné tá GoPro na cabeça mano a Jana pintou meu cabelo de rosa desgraçada né tava legal dormir lá no Jonathan mano mas pô mano salve aí brigadão só que pô vazei né cara muita incomodação a mãe do Jonathan não dava lá no Jonathan em balneário a galera era bom mano mas lá na casinha da árvore tá isso fora passei passei sufoco lá agora vamos tirar essa carreta aqui deixa eu ver se o torto filma direito aí né seu animalzinho animalinho mano isso aqui é pesado né meu Deus esse aqui véi meulands logo eu tirei aqui o banco e agora vamos botar essa carreta aqui fora óh meu Deus cara que pesado isso aqui véi você tá muito doido me meter aqui fora meter aqui fora pra nós lavar lavar essa lancha pronto, pegar o banco lá de novo meter o banco aqui cara, tá toda encardida olha aí, imagina ficou abandonado mais de meses mais de meses tá ligado mutiremos ah, deu boa deu boa, galera, tirei a lancha olha só olha o refrigerado que tá aqui vou botar tudo aqui pra me lavar passar uma aqui boa, né tem um colchão você tá maluco mano, comenta aí, galera se vocês querem que eu reforme essa mini lancha, tá ligado se vocês querem que eu reforme ela, velho comenta aí que pô, vou tá, olha vou tá reformando mas se vocês não gostar do conteúdo daí a gente faz outra coisa que tá esforço então vou filmar tudo aí o que vocês quiserem, tá ligado aí, mano tem que engraxar esses cabos tudo mano tá foda aqui meu, olha só tudo enferrujado você tá doido sai cachorro, né mano, tem um óleo lacrado aqui tá ligado vamos 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 dar limasco na reforma dessa lancha nossa tá feio aqui, mano muita tralha já tropecei muita tralha você tem que comentar aí se vocês querem vídeozão de lancha se vocês gostam desamarrar ela tirar esse tapete meu, pegou enchente tá ligado nessa lancha até vitamina do macaco meu Deus, cara não sai esse tapete você tá duro ah, galera vou passar trabalho vou passar trabalho arrumar essa lancha olha aí tá feio acho que eu vou pintar ela tá ligado tá muito feio meu Jesus tem que não tem o que fazer tem que dar o jeito aí que cheiro ruim tirar esse tapete tem que lavar isso aqui tem que lavar isso aqui que bagunça meu Jesus tá mais suja do que eu imaginava bem mais suja vai dar trabalho mas vamos aí mas vamos aí galera vamos meter macho vou meter macho vou filmar tudo aqui pra vocês tem que tirar esse comando aqui olha isso fora ah, meu Deus do céu nós vamos reformar a lancha vai ficar top vou desamarrar aqui também você tá maluco todo atrapalhado mas é isso aí galera voltei aqui pra minha casa aqui no Morro dos Conventos vou tá dando início aí a reforma da mini lancha e vou descansar um pouco porque mano só me incomodei lá com o João até que eu mandei tá isso fora muita incomodação aqui tá gasolindo a lancha mas é isso aí estamos de volta aí na casa nova e vai ser macho já já o João aparece por aí pra me incomodar vagabundo quem gostou do vídeo aí galera já sabe deixa o like se inscreve no canal é nó, valeu tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti